Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Pela primeira vez foi revelado o porquê que Roger e TJ saiu da banda Forró Boys Mas antes de hoje o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente ser bem-vindo Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, entrevista ao nosso canal André Teclas, ele que tem um canal aqui super top no Youtube Ele acabou falando o porquê que a primeira formação da banda Forró Boys chegou ao fim Em um bate-papo muito interessante, esse corte, sei lá no meu segundo canal Que é o canal Bem a Rocha, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês ir lá E conferir porque lá tá sendo vários cortes da entrevista que eu estou fazendo aqui no canal Mas enfim, eu vou mostrar esse bate-papo que André acabou revelando o porquê que a primeira formação acabou Vamos ver Que é né? Mas em que ano mais ou menos assim, porque você foi pro Forró Boys, eu vi quanto mais ou menos? Dia 20 de junho de 2009 20 de junho de 2009, você é doido Rapaz velho, eu me lembro como se fosse hoje que o CD do Forró Boys, lá na minha região que eu sou lá do sul da Bahia O CD de história, um foi dois, mano era sucesso demais Você é doido, tocou muito E na região que eu morava lá, os caras não exploraram muito a região em questão de show que não tocou muito, a galera ficava doida pra ver se tocava perto e nunca que apareceu É cara, eu lembro que teve época da gente fazer tipo 40 shows no mês, quando emendava Brasília e São Paulo que era 2, 3, 4 shows por dia Rapaz, loucura, loucura, correria Vai ser uma época muito cabulosa Porque a galera gostava demais, porque o som do Forró Boys era único, não tinha ninguém que fazia uma parada a mesma coisa ou igual Não tinha, nem parecido, o Forró Boys era único E a gente foi uma das poucas bandas que manteve a mesma galera durante muito tempo Mesmo tecladista, mesmo guitarra, mesmo sax Os cantores, o TJ ficou até 2017, eu acho Não lembro bem Mas até o volume 5, foi o TJ que estava A formação original Às vezes as pessoas não compreendem Até eu mesmo, a gente não compreende Se você for fã, você não compreende certas situações Mas é muito difícil você manter um grupo Muito difícil Nossa cara, só quem está lá dentro Que sabe, não é questão de briga De coisa assim, mas é Vem um desgaste Igual um casamento, se você não souber levar Você vai desgastar E uma hora ou outra Cada um segue seu rumo e é melhor assim Tipo assim Se eu for ver pelo lado De fã, claro que eu vou ficar triste Porque acabou, tal Ah, poxa, não é mais os mesmos Beleza, como fã Mas eu como amigo dos caras E um cara que estava lá dentro direto Eu sei que é melhor O que aconteceu, pô É melhor cada um seguir seu rumo E seguir sua história, pô Porque cada um está feliz hoje Está seguindo suas paradas Está fazendo o que quer Porque o que acontece, o que gerou Foi a incompatibilidade de ideias Ah, eu quero isso Ah não, eu prefiro isso Aí acaba que um faz uma parada Que não está feliz O outro, pô, eu vou fazer isso aqui Mas não estou feliz assim Então, bicho Não tem dinheiro que pague felicidade, né O cara não tem que fazer O que acha melhor E por mais que os caras Assim, hoje Não estejam no auge dos auge Mas pela história que os caras têm Se os caras marcar Uma turnê em qualquer estado Descer que ele fez Tudo que ele fez História aí Na época lá E os caras fazem show de boa Faz 15, 20 shows de boa Faz, pô Está doido Assim, o Forró Boys Foi uma referência, né, cara Foi uma banda de referência O que eu acho que é muito difícil Hoje uma banda conseguir, pô Eu acho que todo mundo Que quer estourar Assim, tem o sonho de Pô, eu quero ter um ritmo Que a galera escute e fala Ah, é o ritmo de tal pessoa É igual, pô, Barões Você escuta a viradinha do Barões Tu, 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 tu Você sabe que é Barões Você já fala, pô, é Barões Mesma coisa Forró Boys, velho Na época que lançou o ritmo Que tinha pouca gente copiando Todo mundo que escutava Já sabia que era Forró Boys Cada um É, pô E também as vozes, né O Roger com a voz dele O jeito de cantar dele é diferente O TJ com o efeito Então cada um tinha seu espaço E cada um tinha sua identidade Dentro da banda Isso era bem legal, cara Pois é, rapaziada Como vocês viram aí André falando que não teve Nenhuma treta E que a banda acabou se separando Mais por desavenças das ideias Como vocês sabem A banda Forró Boys aí Conseguiu manter por vários anos A primeira formação E isso é muito difícil Um grupo manter por muito E muito E muito tempo É, todo mundo ali Bem unido Sempre há aquela desavença Um quer um CD de um jeito Outro quer um CD de outro jeito E isso acaba que Há um certo desgaste Como o André acabou falando ali E assim, rapaziada Os caras fizeram história Pela banda Não só história Pela banda Forró Boys Mas sim história Dentro do Forró Do Shot E merecido O sucesso Em que eles se encontram Hoje Tanto o Roger Como o TJ Hoje os caras Têm sua carreira Já consolidada No mercado E como eu falei É muito merecido E eles merecem fazer Muito e muito Sucesso ainda Como vocês sabem Aí, o Roger Está na carreira Só Recentemente Ele lançou uma música Que até fez um certo sucesso TJ também Está em carreira Só Ele lançou um super DVD Recentemente O DVD também Muito top Que assim Está fazendo sucesso Não aquele sucesso De nível nacional Mas aquele sucesso Em algumas regiões Principalmente Nas plataformas digitais Porque hoje É uma parada assim Que não dá pra saber Em que região É que o cantor Está fazendo sucesso Porque quando você lança Um DVD Ou um CD Ou um 5 Dentro de uma plataforma Tantas pessoas De São Paulo Da Bahia De Rio Grande do Sul Do Pará Da Amazônia Vai ouvir Se eu ceder Sua música Então é muito difícil Você saber Em que região É que o seu CD Está mais batendo Eu acho que hoje Com o avanço Das redes sociais Você faz sucesso Em todos os estados brasileiros Então hoje Ficou uma parada assim Digamos que é mais fácil E mesmo tempo Também se torna mais difícil Mas voltando Para a banda Forró Boys Hoje a banda Se encontra com Ron Yvon E com Jesus Que também lançaram Um CD Não foi aquele CD Tão top dos tops Todos dos tops Aí veio a pandemia Também Aí fica muito difícil Você está lançando algo Constantemente E a banda ultimamente Meio que deu Uma certa parada Mas acredito Que os caras Vão lançar Algo novo No mercado Logo logo E TJ Como eu falei Lançou o DVD E o Roger Também está vindo Com um novo projeto Então o sucesso Está aí Para todo mundo Mas enfim Rapaziada Deixa aqui nos comentários O que você achava Da primeira formação Da banda Forró Boys Quando tinha Roger TJ André Teclas Tinha DJ Saxman Tinha Marcos Bahia Entre outros Deixa aqui nos comentários Se for seu comentário Ele é super importante E se você gostaria De obter um conteúdo extra É só me seguir lá No meu Instagram Que é Arroba Emerson Easley Tamo junto E é nóis Tinha Marcos Bahia Tinha Marcos Bahia